Música Deixar de ser peão, ouvir rodão também, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Eu não quero falar com bandeirantes Ei, vocês querem um 4x4 ou eu quero um carro convencional? 4x4 Perera, cancinha UB, 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 UB Cadê, cadê? Tem que buzinar, porra Tiro Pinheiro não estoura, não Estoura, porra Bora, menino, deixa pra tomar banho depois, filho de rapaz, a demora Bora, bora Marca aí, marca aí no mapa Já marquei o amarelo aí, de graça Eu tava com a tela minimizada, eu voltei na hora, mano Tô malucoso Tá bom Para o carro, porra Para o carro, porra Para o carro, porra Para o carro, porra Puta que ô pariu, caralho Tentei ele, tentei ele Conseguiu cair ainda, velho Ah, isso aqui é pegadinha Ah, isso aqui é pegadinha, velho Para o carro, porra Ai, ai, ai Aqui, o que você faz aqui? Porra, meu irmão Adicioné, adicioné, adicioné Ah, ô, cês são desgraças, viu, mano Porra, não me deixa dirigir a desgraça do carro Não, adicioné, porra Deixa de sempre, eu vou vir rodar meu violão Num beijo, num beijo, num beijo Não, 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 não Carga o meu boneco, pra usar de a mão dedo, já não deixo não Não, não deixo não Deixa de ser raqueiro Ouvi forrói, ouvi modão Não deixo não Não, 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 não